Música 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 Tchau! Amém. 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 A minha vida é o final, eu quero agradecer a todos nós. Então, eu quero agradecer a todos nós. Eu quero agradecer a todos nós. E o que eu vou fazer é que eu vou fazer isso. A família, e também a saem com uma aba de C-Fort. O que é o C-Fort? Eu te amo. Eu te amo. E aqui é a Bole. Eu te amo. Eu te amo muito Bole. Eu te amo. E eu te amo. Obrigado. 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 Eu acho que é uma pessoa que me lembro de mim, por que que eu como, 50 anos e 100 anos. Eu não tinha visto uma pessoa que me disse, mas vai ser uma pessoa que me deu, mas vai ser uma pessoa que me ensinou. Nesta palavra não foi que a gente acredita nela e não tem como um espírito que mora aqui. Se você quiser não, você não se acredita nela em casa. Apenas se tornou um grande Stone para cantar para pensar, se desistir... Mas as pessoas que estão sem falar com elas, E morrindo com elas, E agora, vocês dizem que não se empolga. Mas o que você decidir é para o nome do homem, Porque o homem é até perigoso a sua própria senhora. Amém Amém Yes That's enough Hello 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 Hi My name is An Lhok And I'm here I'm here I'm here And I'm here And I'm here And I'm sure I'm here Quando eu estou na rua, eu estou no rio com muitas pessoas que não são para a rua. E quando eu estou na rua, nós não estamos chegando na rua. É muito importante para a rua. Agora está aqui com a rua. Cora que o DJ está mais tocando o fai-fas, eu não acordei a ocultar o catalí e fazer o jogo de fai-fai, e ficar com o fai-fai-fai. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.